Oi gente, tudo bem? É bom eu vim falar agora de novo sobre o resultado da hidrofina no meu rosto. Hoje acho que é dia... não sei. Eu vou postar no mesmo dia que eu tô gravando, né? Eu não usei, eu fiquei sem usar dois dias, depois do primeiro vídeo do diário, eu não usei, porque tava bem vermelho, vocês vão lembrar. Então tava bem vermelho, espero que vocês não tenham ouvido muito barulho aqui em casa. Então tava bem vermelho, bem sensível à minha pele, eu preferi não usar e no outro dia eu acabei tendo preguiça de passar. Então assim, eu usei aqueles dois dias que eu falei no vídeo, né? E mais três dias, hoje é terça-feira, não vou lembrar o nome do dia que é hoje, mas hoje é terça-feira, e eu usei mais três dias. Então, quinto dia, usei já cinco dias e já... tem bem pouquinho já mancha, eu acho que mais uns dois dias já vai clarear totalmente, tá? Eu vou ver se eu consigo voltar aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ficando. Como é que tá bem clarinho, eu tô com um protetor solar, aquele protetor que eu mostrei no outro vídeo. Eu tô usando ele, eu tô olhando pra cá, gente, por causa da câmera, tá? Que eu tô me vendo. Então, eu tô usando o protetor, não sei se vocês vão conseguir... Agora parece que deu uma diminuída, mas tava descascando. Começa a descascar, tá? Durante o dia. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, é que volta mancha, tá? Depois quando a gente volta a tomar sol, com o tempo vai voltando a mancha, então assim... A gente fica escravo, né? Não sai assim totalmente as manchas do rosto, mas clareia bastante. Então, assim, quando tiver escura as manchas e tal, então a pomadinha, o gelzinho, ele clareia bastante, tá? E, bom, é isso. Eu não tô usando em outras partes do rosto, eu só tô usando aqui, eu tô sem maquiagem nenhuma, gente. Durante o dia, quase nunca eu uso maquiagem. Então, assim, eu tô usando só o gelzinho mesmo, protetor. E tô usando só aqui também, que é mais onde tá, tipo, mais crítico, assim, no meu rosto. É, então é isso, gente. Eu vim só pra atualizar vocês. Tá bem clarinha, bem pouquinho, eu acho que se vocês olharem no outro vídeo, tá bem mais escuro. E tava muito escuro, tanto que eu me olhava no espelho e falava, não tem condições de eu continuar com o rosto do jeito que tava. Tive que voltar a passar, né? Não gosto de ficar usando medicamento, mas tive que usar, né, por causa dessas manchas que me incomodam bastante. Então, gente, é isso, tá? Vim atualizar vocês. Eu acho que mais umas duas vezes que eu aplicar, hoje foi, aliás, ontem à noite, né, foi a quinta vez que eu apliquei. Fiquei dois dias sem aplicar, como eu disse. Um dia porque tava muito vermelho, tava muito sensível à minha pele. E outro dia por preguiça, tá? Mas, então, eu já apliquei cinco vezes, acho que mais umas duas, três vezes no máximo, limpa tudo. Mas eu vou ver se eu venho aqui, trago pra vocês e mostro pra vocês como ficou. Como eu disse, o produto é muito bom, ele limpa mesmo a pele, a minha pele fica... Toda vez que eu uso, limpa. Aí, digamos assim, fica um mês, um mês e meio, sem mancha nenhuma, se eu estiver tomando cuidado, né? Se eu não estiver tomando cuidado, se eu não estiver usando protetor solar, se estiver saindo muito no sol, aí volta, como foi o último caso. E voltou até mais forte, mas porque eu tomei muito sol, né, como eu tava na praia e tal. Então, eu acabei tomando muito sol e não passei protetor, né, irresponsável e tal. Então, voltou e voltou bem forte. Mas, em casa, quando eu tô em casa mesmo, quando eu tô tendo cuidado, demora um pouquinho pra voltar. Só volta mesmo, assim, fraquinho e tal. Ou se eu não tomar cuidado nenhum e ficar tomando sol, aí volta um pouco e um pouco mais forte, tá? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse segundo diário. Eu vou ver se eu faço mais um terceiro pra vocês. E finalizo, porque certamente já não vou ter mais mancha nenhuma. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam acompanhando aí. Esse vídeo, assim, é bem caseiro mesmo, é um diário, assim, bem caseiro, tá? Eu não vou editar, não vou fazer nada. Não estou com maquiagem, não estou com nada. Tô básico, calmo mesmo. Pra mostrar pra vocês mesmo, realmente, o efeito que faz na minha pele. Pra vocês verem como que minha pele está, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!